Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo vai ser muito casca-grossa. Hoje a gente vai cumprir aquela análise que era pra fazer do filme Ameaça Tripla. Então é agora mesmo, então se liga aí! Antes de qualquer coisa, senta o dedo nesse like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho pra não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, vem comigo. Galera, esse vídeo. Vamos lá. No Ameaça Tripla tem várias cenas de luta casca-grossa. E aí onde levanta-se aquela questão. O que a gente pode tirar de aproveitamento no filme Ameaça Tripla? Que inclusive foi colocado aí no canal, depois dá uma corrida lá e vê. Vamos lá. Os protagonistas, ou seja, os monpôs heróis do filme, Yuko, Yos, Tiger Chain e o próprio Tony Jaa, cada um é especialista em um tipo de luta em especial. Tunisia Muay Thai, Tiger Chain Kung Fu e o Yuko no Silat, ou Penkak Silat. Aí levanta-se a questão. Essas três lutas que eu falei aqui funcionam pra rua? Com certeza que sim. Levando ao ponto que elas teriam que ser adaptadas ao ambiente urbano. Mas algumas dessas lutas já tem aquela pegada de ser voltada pro ambiente urbano. Então vamos lá. Primeira delas, Muay Thai. Muay Thai, arte marcial tailandesa, que nasceu, tem uma decorrência de sua origem lá no sudeste asiático. entre dois mil e até dois mil e quinhentos anos. Não se sabe ao certo. Mas ela é bem antiga. Muito mais antiga, inclusive, que lutas um pouco mais modernas. Tá? Por exemplo, o Savate, o Daiki Haku, ou seja, o Muay Thai é muito mais antigo. Vamos lá, continuando. Essa luta em especial, o Muay Thai, é a famosa luta das oito armas, onde você usa os seus cotovelos, os seus punhos, os seus joelhos e as suas canelas como armas de ataque. Logicamente, no estilo antecessor ao Muay Thai moderno, o Muay Boran usava-se como nona arma à cabeça. Tá? Então criando danos terríveis ao adversário. Sim. Então tem aquela parte. Dentro lá da Tailândia, existem quatro regiões onde se tem quatro estilos, ou variações dessa luta lá. Tem o Muay Chaya, o Muay Korat, o Muay Lupe Koen, e outras variações. E onde eu estou querendo chegar? Os quatro focam um pouco do que hoje a gente conhece como Muay Thai. Só que cada um tem uma especialidade. Daí a sacada. Ok? E também tem aquele detalhe. Ambos, principalmente na Tailândia, o Muay Thai é também treinado uma parte dele, dentro dele, para a defesa pessoal. Não somente para a competição, como a gente vê em algumas instituições, ou países, enfim. Ok? Vamos lá. Kung Fu. Kung Fu é uma arte marcial que nasceu 5 mil anos atrás. Descendente direta do Kalari Paitu, que nasceu há 7 mil anos atrás. Ela foi meio que uma base, juntamente com o próprio Kalari Paitu, para ir desenvolvendo outras lutas, como Karate, Taekwondo, o próprio Silat, Kali, ou seja, tem uma ligação ali, uma pequena ligação. Não é muita, mas tem. O próprio Kobudo. Então, tem uma ligaçãozinha assim. Ok? Vamos lá. Continuando. Então, o Kung Fu poderia ser usado na defesa pessoal? Sem dúvida. Claro que sim. Se a gente analisasse os estilos. Estilos muito floreados, não funcionam. Porque exercer movimentos muito abertos, por exemplo, eu fazer uma defesa muito aberta, movimentos muito abertos, são facilmente vistos, por mais forte que seja. Se eu faço movimentos mais curtos, mas usando o meu corpo, eu crio um dano significativo. O que gera, o que eu quero gerar, que é a minha segurança para me defender na rua. E dentro dos estilos de Kung Fu, existem vários que podem trabalhar com essa linha. O In Shun é um deles. que é o estilo de Kung Fu que nasceu no sul da China. Dando objetivo à objetividade dos golpes e simplicidade dos mesmos. Ou seja, golpes simples têm maior eficiência. Tanto que no In Shun, você não tem muito o que aprender. Você não vai ficar ali, ficar treinando vários Katis, não, nada disso. Você treinar um Kati, mas você fica em cima dele, sem parar, treinando tudo até dominar. O Kati mais famoso, que infelizmente, às vezes é divulgado na internet, algumas vezes até errado, é o Sinuntal, ou Primeira Ideia. Que às vezes o cara começa a gravar ali, grava um pouco errado, comendo um pedaço, e diz que gravou completo. Infelizmente, na internet tem que falar tal. Mas existem instituições aí, sérias na internet. Se você tem interesse de treinar, mas na sua cidade não tem um enxum, dá uma colada lá na internet, às vezes você vai achar alguma instituição séria. Eu recomendo você procurar com cuidado. Se você tem um enxum na sua cidade, vai na academia, que é muito melhor. Se você não tem, mas quer aprender, procura com calma, com paciência, que você vai achar. Ok? Por último, vamos lá. Já dando um outro exemplo de Kung Fu também, antes da gente passar para o Silat, vamos lá para o Suajal. O Suajal é o primeiro estilo de Kung Fu que nasceu no mundo, há 5 mil anos atrás. E o que a gente pode tirar de ensinamento para considerar que o Kung Fu funciona lá fora? É uma sacada genial. Sabe o que é? As quedas do Suajal. No Suajal não bate o braço, feito no judô, no jiu-jitsu. Por quê? Porque no Suajal era um estilo de combate ramificado pelo exército imperial para o quê? Para combater inimigos. Ou seja, você estava combatendo na zona de guerra, num chão batido, na floresta, em terreno sem relevo, em terreno com solo arenoso. ou seja, você não tem ambiente limpo, ambiente macio. É ambiente duro. Daí as quedas têm a sua eficiência por conta disso. Daí a sacada. Entendeu? Por último, a gente tem o Pencaxilat, a outra que é apresentada lá para o Ico. Né? Então, você vai ver claramente que o Silat, ele funciona, como eu já trouxe várias vezes aqui no canal. Por quê? Porque é uma luta sutil. Não tem perda de tempo. Você não tem firula. As técnicas são muito objetivas. E o fato de treinar você a usar uma lâmina e um bastão, que são armas de fácil acesso, por exemplo, uma faca e você acha em qualquer lugar. Um porretinho daqueles, ah, uma burduna, um porrete, uma barra de ferro, você acha em qualquer lugar. Ou uma ferramenta, enfim. Quer dizer, são objetos que você consegue com maior facilidade do que, por exemplo, de uma arma de fogo. Tá aí a sacada. Ok? E já aproveitando, existem cenas dentro da ameaça tripla, no filme, que vocês precisam ver e ver como é que funciona. A gente já trouxe aqui no canal já que chave ou projeções na rua sem quebrar a resistência do agressor, sem fazer um apê, ação preliminar, não funcionarão. E no filme mostra isso. quando o Tiger Chen tenta derrubar um outro ator lá com uma projeção, eu não me lembro se foi o Michael Bisping que ele tenta derrubar, só que ele não consegue, porque o cara é mais pesado que ele. Então ele trava e acaba partindo para os golpes mais simples mesmo. Vem sendo assim. Então tem essa sacada, tem que sacar. Entendeu? Não adianta você... Ah, eu consigo derrubar o cara. Você consegue derrubar o cara de verdade a partir do momento que você quebra a resistência dele. Se ele estiver vivo, se ele estiver firme, você não derruba ele se ele for mais pesado que você. Independente da sua técnica ou agilidade ou não. Ele não vai deixar. Entendeu? Esse vídeo tomou para você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. E ó, fica ligado que vai vir muita coisa boa aí. Tá? Como eu costumo dizer, tamo junto!